Apesar do seu aspecto sereno e do agradável calor que proporciona, o Sol é na verdade um poderoso caldeirão fervilhante, onde a reações nucleares produzem energia equivalente à explosão de 100 mil milhões de bombas nucleares a cada segundo que passa. O combustível do Sol é o hidrogênio. Por hora é consumido o equivalente ao peso de 25 mil superpetroleiros carregados de óleo. E assim tem sido nos últimos 5 mil milhões de anos. A má notícia é que o combustível não vai durar para sempre. O Sol moribundo é a enchar, tornando-se uma gigante vermelha, engolindo pelo caminho Mercúrio, Vênus e provavelmente a Terra. Se nos serve de consolo, as camadas exteriores do Sol serão lançadas no espaço e este irá transformar-se numa nebulosa planetária, um dos mais belos objetos celestes. No seu centro ficará uma anama branca, a arrefecer lentamente durante uma eternidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL